Como vota o PV? Não, como vota o PSOL. Sr. Presidente, nós achamos que é sempre um abuso, a lógica do eleitor e da boa eleição é que cada partido, ou coligação mesmo, possa lançar o mesmo número de candidatos que vagas disputa, é óbvio, porque a gente assim está consagrando que há candidatos que estão condenados a não se eleger de maneira alguma. Então esse princípio da demasia, 110, 150% dos números de vagas, aumentando para o partido agora como propõe a emenda, diminuindo para a coligação, o que restringe também, é confuso, inadequado, é o ruíno que já é fraco. Portanto, o nosso voto é não. Como vota a minoria? Sr. Presidente.